O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, admitiu que o Barcelona, seu rival na final da Supercopa da Espanha, é o favorito para ganhar o título. Eles são melhores do que nós. É natural que ao longo dos 90 minutos tenham mais domínio e ocasiões de gol. Temos que estar preparados, afirmou Simeone. O treinador acredita que o Atlético de Madrid terá que se superar para vencer o time catalão e espera encarar um Barcelona com Messi e Neymar. Tomara que Messi e Neymar joguem porque seria bom para os torcedores, disse o técnico. A decisão da Supercopa da Espanha entre o Barcelona e o Atlético de Madrid será disputada nesta quarta-feira, às 18h, horário de Brasília. As duas equipes empataram a primeira partida por 1x1.